Então pessoal, o Valber faz aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a HyperOS 1.5, vamos falar sobre aqueles dispositivos que não irão receber a HyperOS 2.0 e a importância da HyperOS 1.5 para esses dispositivos. Sei que vai aparecer gente no comentário dizendo que a HyperOS 1.5 não existe, mas enfim, até mesmo você assista esse vídeo para que você entenda o que eu vou lhe passar. E vamos falar também sobre a lista de dispositivos que já estão operando na tal HyperOS 1.5 e que ninguém sabe, e a lista daqueles que irão receber nos próximos dias, beleza? Então, está aí uma matéria que eu preparei para vocês com todas as novidades que esta atualização da HyperOS 1.5 trouxe junto com o patch de segurança de setembro. Por isso, no vídeo anterior eu falei da importância de você manter o seu dispositivo atualizado. Mas vamos direto ao ponto. Notem que aqui vocês vão encontrar toda a Xangelog, tudo aquilo que foi implementado junto a esta atualização. Mas o que a gente quer saber são dos dispositivos que receberam a atualização da HyperOS 1.5. Lembrando que ela é muito importante para aqueles que não irão receber a HyperOS 2.0, como por exemplo, o Poco F3, beleza? Mas no decorrer do vídeo eu vou explicar tudo isso para vocês. E está aí. A Xiaomi iniciou o lançamento da atualização de setembro para diversos dispositivos, começando com o Xiaomi Pad 6, a versão 1.0.10.0 na região CN. Foi a primeira a receber o patch de segurança de setembro de 2024. Outros dispositivos já estão recebendo a grande atualização e está aí como vocês estão vendo. Notem que aqui a gente tem uma lista enorme. Começamos com o Redmi 13C, que é o mesmo Redmi 13C 5G, no caso Redmi 13R. Temos o Xiaomi Pad 5, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 6, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi Redmi Pad e o Redmi Note 13 4G, que eu fiz atualização manualmente, tirando dúvidas do pessoal que tem medo de fazer atualização manualmente, uma vez que a gente tem essa opção diretamente pelo sistema. Lembrando, o cliente vai trazer hoje para mim o Poco X6 5G, que ninguém conseguiu atualizar, porque ele ainda está operando na MIUI 14, a primeira atualização que ele abriu e tirou da caixa. Com medo de atualizar, por causa de comentários de pessoas dizendo que a atualização é ruim e tal, ele se manteve na primeira atualização e hoje ele não consegue atualizar de jeito nenhum para a HyperOS. vai trazer aqui para mim e eu vou fazer tudo isso aqui também em vídeo para vocês. E notem que na sequência a gente teve o Redmi Note 12 Pro, que é o mesmo Redmi Note 12 Pro Plus, e está aí o Poco F6 junto com o Poco F5 Pro, Poco M4 Pro, que é o mesmo Redmi Note 11S, Redmi Pad SE 4G, o Mixi Flip, Xiaomi 12, Poco M6, que é o mesmo Redmi 13 e está aí o Poco F4 GT. Todos esses dispositivos já estão com o patch de segurança para setembro de 2024. Isso quer dizer que todos eles já receberam a HyperOS 1.5, beleza? Notem que aqui a gente tem dispositivos que receberão atualização em breve. Para quem ainda não recebeu atualização, a Xiaomi já confirmou que mais dispositivos serão atualizados nas próximas semanas, entre eles, destacam-se, e está aí os aparelhos. Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus, lembrando que ele recebe lá, mas existem outras regiões que ainda não receberam, então se você encontrar dispositivo que recebeu e que receberão, são por conta de regiões. E temos aqui o Poco X6 Neo, que é o mesmo Redmi Note 13R Pro, que é o mesmo Redmi Note 13 5G. Notem que o Redmi 11 Prime 5G, que é o mesmo Poco M4 5G, que é o mesmo Redmi 10 5G, também aparece por aqui, que é o mesmo Redmi Note 11E. Temos também o Poco M5, que é o mesmo Redmi 11 Prime. Temos também o Redmi Note 12S, Redmi 13C, que é o mesmo Poco C 65, Poco Pad, Redmi Pad Pro, Redmi Note 12 NFC 4G, Redmi Note 12 4G, Xiaomi 14, Poco C 55, que é o mesmo Redmi 12C, Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Pad, Xiaomi 11E, Redmi Note 11 Pro e o Pro Plus, e está aí o Poco F5 Pro, e o Poco F4 junto com o Redmi 12. Todos esses aqui vão estar recebendo as atualizações com o patch de segurança, que é nada mais nada menos, desde os primórdios que existe a segunda fase de cada grande atualização. isso foi lá na MIUI 10, que teve a MIUI 10, depois a MIUI 10.5, teve a MIUI 11, 11.5, MIUI 12, 12.5, 13, 13.5, agora a gente vai ter uma explicação mais clara, o porquê que aparece essa 1.5. Notem que a HyperOS 1.5, para que você entenda, nada mais nada menos, é a versão final do sistema, ou seja, a gente vai receber agora a HyperOS 2.0, e por isso, pinta por aqui a HyperOS 1.5, junto com o patch de segurança para setembro. Mas o porquê disso? Existem aparelhos, como por exemplo, o Poco F3, notem, ele não é apto a receber a HyperOS 2.0, e nem a versão do Android 15. Então, mais justo é, você receber, a versão final, da HyperOS, no caso, 1.5, para que esse aparelho siga o seu caminho, utilizando a HyperOS, na sua melhor forma. E notem que, procurando por um por aqui, vocês vão ver que o Poco F3, ele já opera na HyperOS, há bastante tempo. Tem pessoas que ainda não receberam, assista o vídeo do Redmi Note 13, aonde eu mostrei na prática, como você pode realizar esse procedimento manual, para que você perca o medo. Estou com problema na internet aqui, mas enfim, o Poco F5, o F3, vamos tentar abrir de novo, e está aí, abriu. Notem que ele está aqui, operando na HyperOS, cada um em sua copilação, ou seja, a versão de 1.5, que aparece por aqui, nada mais, nada menos, é a versão final da HyperOS. Esses aparelhos, que não são aptos, a receber a HyperOS 2.0, eles param por aqui, utilizando, a versão final, da HyperOS, para seguir o seu caminho, com o aparelho, leve, livre, e solto. Entendeu? Então, uma dica para você, que tem um aparelho, como o Poco F3, assim que receber, o patch de segurança, de setembro, que é a HyperOS 1.5, que é nada mais, nada menos, a versão final, dá um reset, nesse dispositivo, e siga o seu caminho, utilizando, o melhor que o sistema tem, para oferecer, porque na Xangelog, trouxe bastante, melhorias, e os demais, que são aptos, a receber a HyperOS 2.0, seguem recebendo, as suas atualizações, como por exemplo, aqui, nós vamos buscar, pelo nosso dispositivo, que é o Redmi Note 13, deixou até, abrir o aplicativo, de novo, para cair diretamente lá, que é para a gente, não ter dúvidas, nenhuma, e notem, que ao abrir, ao aplicativo, ele já vai reconhecer, o meu dispositivo, por aqui, e está aí, um aparelho, que é apto, a receber a HyperOS 2.0, junto, ao Android 15, e aqueles, que não são aptos, vai parar, na HyperOS 1.5, que é a versão final, o conselho, reseta o aparelho, assim que atualizar, para você ter, uma melhor experiência, de usuário, a matéria, vai estar aí, foi feita com muito carinho, em cima, de muita pesquisa, porque aqui, a gente não joga, a conversa fora, são mais de oito anos, utilizando, esses aparelhos, e eu sei muito bem, do que eu faço, e do que falo, beleza? Um forte abraço a todos, e a gente se vê, no próximo vídeo. Fui!